Tag them so high Joguei esse Meu deus do céu Imagina a altura dos heads desse cara Heads in right on Opa 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 Olha que legal, eu consigo ver, meu chapéu Gão Fedora Peraí, isso aqui Ok, é muito legal esse jogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí pilhas de ódio porque velho porque pilhas de ódio pilhas de ódio eu não consigo pegar eu não consigo pegar que? não sei eu não consigo pegar eu não consigo pegar Faces Acho que é só esses Os sóticos Os sóticos O que é um monte de chapéu? O que é esse? O que é esse? O que é esse? Best of Studio O que é esse? 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 o chapéu é reto